Tóquio 2020, Rebeca Andrade leva a prata num novo baile de favela. A esperança tornou-se realidade na primeira medalha da história na ginástica olímpica brasileira. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Mais uma vez, a dança de favela tocou no Japão, e Rebeca Andrade, de 22 anos, tornou-se a primeira brasileira a ganhar uma medalha em ginástica artística nos Jogos Olímpicos, na quinta-feira, 29 de julho. Com 57.298 pontos, Rebeca ficou atrás da ginasta sunisa ali dos Estados Unidos, que marcou 57.433 pontos e manteve o domínio do território no evento. Graças a um passo no chão da dança de favela, o ouro não veio. No entanto, a ginasta ainda irá competir em mais duas finais em Tóquio, com o objetivo de continuar a escrever o seu nome na história do desporto brasileiro, no domingo, 1 de agosto, no salto, e na segunda-feira, 2 de agosto, no solo. Se não fosse pela certeza de que Rebeca Andrade deu o seu melhor e foi impecável, a medalha de prata poderia não estar no peito do ginasta. Uma vez que se apresentou na trave, recebeu 13.566 pontos, mas a Comissão Técnica Brasileira interpus um recurso para verificar a pontuação de grau de dificuldade. Piles, a principal estrela mundial da ginástica, não estava em ação. Para proteger a sua saúde psicológica, a ginasta deixou a competição e permaneceu nas bancadas. Para surpresa de todos, ela ficou encantada com as atuações de Rebeca Andrade e Sunisa. Mesmo sem o grande desempenho de Simone, a final foi uma competição de alto nível, com apenas meio ponto a separar o primeiro do quarto. Da sua infância, Daianinha de Guarulhos, na sua cidade natal, a jovem de 22 anos já ganhou nove medalhas de ouro em campeonatos de todo o mundo em solos entre 2003 e 2006. Rebeca começou a atuar com a idade de 4 anos no ginásio Bonifácio Cardoso. Segundo a mãe da ginasta, Rosa Rodrigues, a sua maior apoiante, desde muito jovem era sempre muito marota e tudo o que fazia era saltar. A tia de Rebeca, que era funcionária pública, teve de cobrir a ausência de outra pessoa que trabalhava no ginásio municipal. Numa dessas reviravoltas do destino, ainda na semana em que a sua tia começou a trabalhar lá, houve uma chamada aberta a novos atletas para experimentarem. Ela levou Rebeca, que na altura tinha 4 anos de idade, para se inscrever. Foi neste dia de teste que ela recebeu o apelido Daianinha. Foi então que Mônica Barroso dos Anjos, instrutora da equipa de ginástica de Guarulhos e árbitro mundial, encontrou o engenho de Rebeca na iniciação ao desporto. Treinou a adolescente durante um ano e meio e encaminhou-a para a equipa de alto desempenho, onde Rebeca competiu representando Guarulhos, o estado, o Brasil e até uma competição interclubes em Cuba em 2009. Durante a sua estadia em Guarulhos, Rebeca representou a cidade em várias competições, incluindo a de Brasil Infantil, onde ajudou a equipa a alcançar o terceiro lugar. O que você achou da nossa primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Ginástica? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notícias e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!